E aí, Tubarão, cadê meu lado? Eu vou pagar aqui, ó! Vai pagar! Eu não vou pagar nada! Ele é a velha da lancha! Olha o bicho vindo, moleque! Tô gastando, Adriano! Pode pedir aí, não vou pagar! Pega a conta! Patrão primeiro, né? Lote! Abelhinho também! Orochi, vai! E aí, meu bicho! Tá ruim? Já toca! O bagulho é doideira, mano! Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim? Vambora! 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 Eu não morro nessa boca! Ai, O Figueiro, brinque! Não, 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 não! Tá ruim? É, meu bicho! Vem com o Flash, vem com o Flash! Vem com o Flash, vem com o Flash! Vem com o Flash! Vem com o Flash! Vem com o Flash! Apl Ding! Seja Boa! Naquele momento, não tem que eu te conheci! A dor do seu detalhe, só te! Até parece uma obra de arte Só a bunda, você rola no ano de noite Na minha cama é rindo nada Só quero ir ver de madrugada Hoje quer ficar pelado, fica pelada É que nessa bunda vai lhe estafar Meu irmão, vem agora que arranja de Gucci Nós estamos vivendo a Gucci Acelerando a nova nave Nós estamos andando a ti Saudade, saudade de você Saudade de você Hoje quer ficar pelado, fica pelado Hoje quer ficar pelado, fica pelado Eu posso, irmão! Eu posso, irmão! Eu posso, irmão! Eu posso, irmão! O vítido Das comunidades Diferente de tu Diferente de todos Incomparável Ou inigualável Fazendo a diferença no mundo do Fug Com vocês e pra vocês MC Posi O MC Oficial das Valdas Chequer porra É difícil de parar Só quem tá muito feliz Tira o pé do céu Eu gosto, eu gosto Eu gosto de andar perfumando E pra ter essa fita Arrastando pra cima Arrastando pro lado Uma delas é da favore Hoje o pai do meu E as que pisavam Hoje o dia tá Oi, voz de grande E a nossa tropa até O meu da Jair e o sol Eu vou mandar meu gesto Claro que não Você acha que eu ia fazer isso? Caralho, carro Caralho 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 Tem que juntar tudo Não vale um real Pode crer Vixi, só de ouvir falar Dá até um arrepio Cê é louco Ai, eu amei Se inscreva no canal Se inscreva, se inscreva, gente Desligou Se inscreva no canal, galera E aí Tudo que dá pra esse Se inscreva, gente Resposta Pato na altura De a viatura Tudo de errado Não vou lá Pra lá Não tá conseguindo Pernamente a vida No plano O meu da Jair para o Brasil Dispulta a bola No Vox A menina de Glock Caralho Tá de novo Tá de novo Com o meu mano Portando pro Gil Com o meu mano Portando uma Glock O meu da Jair para o Brasil Dispulta a bola No carro forte É o presidente E o nosso O meu da Jair 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 E aí, a gente tá só bebendo. Todo meu mano botar no fuzil Todo meu mano botar no fuzil Descursir Pode acontecer É que o Beige E o Beyoncé Faz muito barulho no Espírito Santo Quem fez é que a tropa do Olof É que o Beige E o Beyoncé Faz muito barulho no Espírito Santo Quem fez é que a tropa do Olof É você Vem 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 Pedir Vem Em Vem Fuzzy tá aqui em bancada, Cleber e Andrade, olha que lista linda, vamos dar, ameritar minhas estrelas para o canal levar já é bom, mas não tem uma atenção que não é só re siete, é bom, mas não tem um tempo assim, não tem um tempo assim, não tem um tempo não tem um tempo aqui, não tem um tempo assim, não tem trêsmpos, não tem um tempo nesse vídeo com muita coisa que não tem para o que você está dizendo essa E minha vida mudou, minha graça me adençou E eu me sinto abençoado Me sinto abençoado Eu me sinto abençoado Hoje eu me sinto abençoado O Red que desculpa a gente, mas ele tem que rolar uma pausa Ela vai pegar um caldo pra nós Vamos embora Eu não Por quê? Me deu frio Eu achei Não tem como eu trazer três caldos não Vamos esperar o caldo Vamos para o Parque Bantá Por nada, vamos para o Parque Bantá Olha a vista! Será que tem gente? Alguns momentos depois... É, foi bom enquanto durou, esse evento já foi, agora são o próximo, vambora! Conseguimos ficar até o final, não! Tá, mas já acabou, já prestes cá mais! Será que tem mais? Acho que tem mais! Acho que tem mais! Eu não vi nem cabelinho nem tezeiro! Não sei se eles tocou mais cheiro, tá ligado? Olha a Adriana isolada! Oi, isolada! Oi, isolada! Bora! Tô aí, velho! Partiu! Ai, não vou falar que eu fico bêbada hoje não! Tá, bêbada, chapada no goleiro! Ai, mentira! Será que você chega em casa, Adriana? Fechou? Vambora então! E aí, esses meninos, vocês estão bem? Vocês estão belas, cara! Esses meninos talvez estão passando mal, né? Estou te perguntando, tá ligado? Caramba, Bruno! Tá ruim, Bruno! Eu tô com sono, tá ligado? Eu também, tá, velho! É, gritou, hein? Tchau! Boa noite! Ô! Vamos na marinha amanhã almoçar, namorão mesmo? Tá! Não sei se você acordar, você liga a nós! Falou! Eu estou esquecendo a chave, velho! Ela tá aqui na bag! Tchau! Tudo certinho, hein? Tchau! Foi mal, desculpa! Vambora! Que show louco! Vai ficar com sono também, velho! Tá, é certo, filho! Olha a hora! Tá tardão, frio pra caralho! Segura aí! Finaliza o vídeo então, Bruno! Vamos ver se você manja! Viado, não! Não gravo... Vlog... Como é que é o nome? Vlog? É, o Daily Vlog! Pois é! É um vlog da festa, né? Viado, eu tô... Tô com sono, velho! Minha cara chapada, velho! Pessoal, de sono! É, eu também tô com sono, velho! Vou desmaiar! Vamos curtir ontem ainda, estamos de ressaca! Seja benção! Gente... Nem falar a bicha, eu não tô acordado. Tô limpo, viado! Você tá mano, eu tô lavando? Seja, tá bom, frio! Viado, gente que eu tô livre. Não, vô, todo mundo dorme sujo no barraco hoje. Eu vou ligar no sofá, velho! Man, você dorme aí o que quiser, meu parceiro! Vambora! Tchau, tchau.